E ao som dessa música tão intensa, tão bonita, é que começa mais um episódio do podcast de Reset Humano, o 17º, em tão pouco tempo, conseguindo ser ouvido por 10 países, entre eles Estados Unidos, Brasil, Portugal, Chile, Argentina, México, Austrália, Emirados Árabes, Irlanda e por aí vai. Bom, este episódio vai se caracterizar por intensidade. Eu sempre digo que não acredito em meio beijo, não acredito em meio abraço, não acredito em meio nada. Intensidade para mim é viver ele mergulhando de cabeça em todas as coisas que eu acredito e que desejo, principalmente nos meus sonhos, aquilo que me move, aquilo que me leva para a frente, me impulsiona. É assim que começa mais um Reset Humano, com Fred Duclerc. O episódio desta semana é o Leve na Viagem. Viajar para fora também é viajar para dentro, totalmente relacionado ao autoconhecimento. Experiências fora da nossa caixinha, da nossa zona de conforto, nos traz sempre aprendizados. E eu sempre digo que o Reset Humano é a vida contada a partir de histórias inspiradoras. E esta pessoa que eu vou entrevistar hoje, ela é de Brasília, ela é criadora do conteúdo digital Leve na Viagem, que é um dos maiores portais, um dos maiores blogs femininos de ecoturismo e turismo de aventura que eu conheço no Brasil e de fato é extremamente bonito e inspirador. Gosto muito da frase, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Aventuras Inesquecíveis, que ela gosta de citar em suas palestras, a experiência que ela teve como mochilão em 2008, durante 35 dias, viajando entre Bolívia, Chile e Peru. Ou seja, situações e momentos nessa região andina que causaram grandes transformações no dia a dia dela. Ela foi, por exemplo, de Brasília até Bolívia por via terrestre, de ônibus, e pegou o trem, aquele famoso trem da morte. Eu lembro quando viajei nesse trem, foi tudo muito, muito esquisito, muito diferente, me senti dentro de um filme. E é interessante viajar num mito, vamos falar, porque esse trem virou mito e está dentro de um folclore mundial. Não é só no Brasil, é no mundo, é do mundo. E essa viagem ajudou a transformar a vida dela. Uma outra viagem que ela gosta de destacar muito, é para um lugar que eu chamo que é Volta no Tempo, que é o Monte Roraima. E lá ela teve experiências que ajudaram a transformar até chegar nos dias de hoje. Eu tenho o grande, mas enorme prazer de falar com Luisa Galiza. Luisa, como é bom ter você aqui, considero você uma pessoa free spirit, uma pessoa extremamente intensa, me identifico demais com você também. Um beijo e seja bem-vindo nesse episódio. Oi, Fred, tudo bem? Bom, pra mim vai ser um prazer e fico super lisonjeada pelo convite para participar do Reset Humano. E poder compartilhar um pouquinho da minha história, da história do Leve na Viagem, da minha relação com a viagem em si, com a natureza. Eu já te acompanho há um tempo, admiro muito o seu trabalho, suas expedições, a sua relação intensa com a natureza e com o montanhismo. E eu me vejo muito nesse lugar também, dessa conexão toda. Então, super, super obrigada pelo convite. Obrigado, Luisa. Bom, vamos lá para as perguntas. Vejo que temos atividades similares. Viajamos muito pelas belezas do nosso planeta. E pensando nisso, eu busquei o significado da palavra viagem, que é um verbo intransitivo e se estende por realizar uma viagem e sair de um lugar para o outro, ou viajar nas férias, sair de viagem, ir de um lugar para o outro. Por que a existência do Leve na Viagem em sua vida? Algum motivo pessoal te levou a esta inspiração, Luisa? Olha, Fred, confesso que essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Como que surgiu e por que surgiu o Leve na Viagem? Na verdade, é uma história até interessante. Na verdade, foi um reflexo de terapia, acredite se quiser. Eu trabalhava dez anos no serviço público, estava completamente insatisfeita com o meu trabalho, com a minha rotina. E eu já viajava bastante, a maior parte das minhas viagens sempre foi para o meio da natureza. E como eu sempre fui uma pessoa muito organizada, eu tinha muita facilidade de organizar roteiros, tanto para mim quanto para outras pessoas. E eu me lembro que, naquela época, algumas pessoas me perguntaram por que, já que eu estava tão insatisfeita, não criava um blog ou algum lugar que eu pudesse compartilhar digitalmente as minhas dicas de viagem. E eu lembro que no início eu achei aquilo um pouco bobeira, que não daria certo, que seria um tempo perdido. Mas aí, um belo dia, eu, na análise, pensando e reclamando da minha rotina, da minha vida, e eu falei sobre essa ideia que algumas pessoas tinham dado, e aí, na época, eu me perguntei por que eu não começo, né? O que que traria de ruim? Aí eu falei, olha, eu acho que eu vou ganhar mais do que perder. Se não der certo, ou se eu não achar interessante, eu paro. E aí surgiu o Leve na Viagem. Eu criei o blog em 2016, assim como o Instagram. Lembro que, quando eu criei o blog, já tinha roteiros do Chile, da Bolívia, que foi meu primeiro mochilão que eu fiz, de 35 dias, com uma mochila nas costas, fora do Brasil, e que foi uma experiência que mudou a minha vida. Então, já tinham alguns roteiros ali preparados. Comecei o Instagram com certo receio, de me mostrar, sem saber o que as pessoas achariam. E coloquei o nome Leve na Viagem, porque, de alguma forma, era o que eu sempre buscava na minha vida, né? A leveza. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa, e eu acho que você sabe um pouco como eu, que também é intenso. Às vezes, a gente encontrar a leveza pode ser um pouquinho complicado. E aí eu pensei, bom, Leve na Viagem. Eu acho que tinha esse sentido tanto de leve, de leveza, quanto de levar alguma coisa. E aí ficou esse nome, e hoje em dia, eu acho que tem tudo a ver com o que eu produzo de conteúdo, porque são sempre viagens para a natureza, de uma maneira muito leve, sempre de conexão. Então, hoje em dia, eu olho para trás e vejo que a escolha que eu tomei lá atrás para criar o Leve na Viagem, realmente foi super assertiva. Eu acho que foi uma das escolhas mais incríveis da minha vida, e que hoje faz com que eu esteja aqui, vivendo de um sonho, vivendo de viagens, produzindo conteúdo que eu amo, e que eu faço com toda a paixão do mundo. Muita, muita inspiração. Espero que quem estiver ouvindo, se inspire, e jamais castre uma iniciativa antes de começar. Parabéns, Luisa. Sempre digo que o não, nós já temos garantido. Então, vamos fazer valer a vida, e buscar sempre o sim. Se a vida é tão curta, por que fazemos tantas coisas que não gostamos? E gostamos de realizar tantas coisas que não fazemos? Você concorda com esta frase? E por quê? Concordo plenamente com isso, Fred. Eu acho que muitas vezes a gente faz o que a gente não gosta por necessidade. Agora, eu acho que também, algumas vezes a gente acaba fazendo o que não gosta por necessidade de autoafirmação, ou por querer agradar o outro. E quanto mais a gente percebe que a gente está fazendo o que a gente não gostaria pelo outro, eu acho que mais a gente cresce, né? E começa a ter escolhas mais assertivas e fazer o que, de fato, a gente gosta. Então, eu acho que tem tanto essa questão da necessidade quanto a questão da autoafirmação. E por que a gente faz tanta coisa, na verdade, por que a gente gosta de tanta coisa e a gente não faz? Eu acho que pelo medo da mudança, pela inércia, pela zona de conforto. Eu acho que muitas vezes a gente sonha, a gente deseja, a gente gosta de uma série de coisas, mas a gente não faz porque é difícil a gente ir para o desconhecido, é difícil a gente encarar a mudança, é difícil a gente olhar de frente um desejo e bater o martério e decidir que vai atrás dele. Então, eu acho que por medo a gente deixa de fazer muitas coisas. E hoje em dia, depois da minha experiência de escolher largar o serviço público e correr atrás de um sonho, que era viver de viagem, eu olho para trás e vejo que foi a escolha mais fantástica que eu já fiz na vida e também, com certeza, deve ter sido uma das mais difíceis. Mas a gente não pode se travar diante da dificuldade do medo. Eu acho que quanto mais a gente consegue usar o medo e a dificuldade como uma força propulsora, eu acho que mais a gente é feliz, mais a gente fica realizado. Então, por mais que a gente tenha mais atitude para fazer mais as coisas que a gente gosta e mais identidade para que a gente faça menos coisas que a gente não gosta. Você sabe que na montanha sempre temos que escolher. Não tem meio termo. Tem que escolher. Não pode se omitir. Seja qual for o momento ou a situação. E na vida, é muito diferente. Muito bom. Muito bom. Viajar nos traz muitas alegrias. Colecionamos momentos felizes e nisso nos provoca um estado de viva satisfação, de vivo contentamento. O que é felicidade para você? Você é feliz? É uma pergunta complexa, né, Fred? O que é felicidade para mim? Olha, hoje em dia, eu acho que eu vejo a felicidade mais como um processo mesmo. Até pode parecer clichê, mas aquela velha frase de que felicidade não é uma chegada, felicidade é o caminho, né? Hoje em dia, eu enxergo isso. Eu vejo muita beleza no trajeto, no caminhar. Então, para mim, felicidade está nas pequenas coisas, está nas pequenas realizações, nas pequenas alegrias, no aprendizado de pequenas dores. Então, eu acho que felicidade é tirar o melhor daquilo que você está vivendo. e eu acho que pensando assim, de alguma forma, é como se eu sempre estivesse feliz, mesmo em momentos difíceis, de dor, enfim, que todo mundo passa. Se eu conseguir olhar o lado positivo daquilo, eu vejo felicidade naquele estado. Então, para mim, felicidade é tirar o melhor das coisas naquele momento. E se eu sou feliz, eu sou, eu sou muito feliz, eu não posso reclamar. Hoje em dia, eu sou ainda mais feliz do que eu já fui, justamente por conta de tudo isso que a gente está conversando, que essa minha escolha, esse trajeto que eu percorri, eu sou muito feliz com o caminho que eu tenho traçado, com as minhas escolhas. Eu tenho estado muito feliz. E eu acho que, de alguma forma, eu tento muito passar essa felicidade no trabalho, ou seja, na produção de conteúdo do Leve na Viagem, e isso acaba contagiando outras pessoas. Isso é muito gratificante. É óbvio que eu também tenho problemas e questões, como qualquer outra pessoa, mas eu acho que a felicidade é muito mais do que as nossas dores e os nossos problemas. Se a gente consegue, de fato, ver como ela permeia a nossa rotina, a nossa vida, a gente consegue ser feliz, eu acho que com menos, sabe? Acho que a felicidade está na simplicidade. Você me fez lembrar e digo que felicidade é um estado de espírito. Temos que colecionar o maior número de momentos felizes para que no final, no filtro final da vida, sobre muita felicidade, né? Você sabe que eu venho de uma família assim que mudar, virar a mesa, mudar a rota de nossa história já é meio prático, já faz parte da história dos meus antepassados, de origem, da família de Clare e até dos Pérez. Eu sou uma mistura de várias origens, espanhol, italiano, até sangue Mapuche, indígena, eu tenho um bisavô holandês e etc. E vou fazer essa introdução porque isso me lembra mudar o rumo da história, considero que é para poucos e vejo você uma pessoa free spirit como eu falei na introdução do programa do podcast e chamo sempre as pessoas assim que tem uma relação muito íntima com sua essência e a natureza sempre lembrando que nós somos natureza por isso mudam suas rotas de maneira convictas ou seja raramente tem muitas dúvidas e mesmo com as dúvidas mudam seus caminhos você acha que as pessoas têm medo da mudança? você se acha uma busca uma pessoa busca a vida? Ah, com certeza as pessoas têm medo de mudança todo mundo todo mundo foi até o que eu disse que a gente estava conversando há pouco a mudança ela causa um medo porque é muito fácil a gente se sentir bem na nossa zona de conforto com o que a gente conhece e a mudança ela pressupõe ir a um lugar desconhecido então a gente sair de um chão onde a gente pisa e a gente conhece saltar dar o salto para pisar em outro lugar que a gente desconhece é óbvio que gera medo então a mudança realmente é um desconforto na maioria das vezes mas eu acho que a beleza está quando a gente resolve enfrentar esse medo e mudar porque é interessante que a gente mude ao longo da nossa vida eu acho que a essência permanece mas ser sempre o mesmo também é um saco eu acho que a gente sempre pensar do mesmo jeito durante tantos anos eu não acho interessante não então eu acho que a gente quando de alguma forma encara mudança com um lado positivo com aquele olhar do desafio sabe da gente bater no peito e pensar poxa o que vier eu vou dar conta a gente amadurece a gente se aperfeiçoa a gente vai pra lugares que a gente nunca tinha imaginado então eu acho que quando a gente encara mudança a gente vê uma 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 gama de possibilidades assim na nossa frente e se eu me considero um busca vida sim claro senão eu não estaria onde estou hoje sem dúvida ouvindo suas palavras fica claro que sempre devemos nos permitir arriscar e arriscar muito vivemos em constante mudança para evoluir sonhar desejar e prometer para nós muitas coisas e aí me vem essa pergunta quantas promessas fazemos para nós antes de atingir uma conquista e as que prometemos e não conseguimos cumprir queria saber o que você acha disso é fazemos muitas promessas mesmo mas engraçado você falando isso assim o que me vem na cabeça é que a gente tem que continuar fazendo essas promessas mesmo que a gente não consiga cumprir todas de alguma forma essas promessas elas nos movimentam né e são algumas delas também são pequenos sonhos então eu acho que quando a gente coloca promessa e a gente corre atrás e executa e dá o check sabe fala nossa consegui realmente é um êxtase é uma coisa maravilhosa e a gente vai lá e faz outras promessas a gente vai se movimentando quando a gente faz promessa e a gente não consegue cumprir eu acho que também não é o fim do mundo mas quem sabe a gente não tira uma coisa positiva desse não cumprimento se a gente avaliar por que é que eu não cumpri essa promessa porque está me tirando muito da zona de conforto porque está muito difícil ou porque realmente eu não me acho capaz e aí se a gente faz uma auto avaliação diante do não cumprimento das promessas de duas uma ou a gente faz promessas mais realizáveis mais atingíveis ou a gente também aceita que não deu certo aquilo e bola pra frente resiliência então eu acho que cumprir promessa nos traz um êxtase muito grande e não cumprir uma uma auto avaliação que pode levar a gente também pra lugares bem interessantes concordo com você quando vivemos promessas e concluímos o aprendizado vamos sempre nos aprimorando boa reflexão eu vejo que ambos temos trabalhos que considero muito inspiradores isso nos coloca numa condição de grande responsabilidade sobre que escrevemos e como atuamos no nosso dia a dia você acredita que exerce alguma influência nas pessoas ou que é mais influenciada pelo mundo ah sem dúvida Fred sem dúvida eu sei do poder que a gente tem de influência então um dos nomes inclusive desse trabalho que eu exerço que é muito recente de criador de conteúdo digital é de influenciador digital então cada vez mais eu tenho a noção disso e tenho trabalhado muito pra ter essa responsabilidade social porque eu sei da importância e do cuidado que a gente precisa ter veja são mais de 100 mil pessoas que me acompanham ali então a gente tem que ter muito cuidado como a gente fala como a gente age o que a gente compartilha a gente tem que pensar duas vezes antes de compartilhar alguma coisa prestar atenção na informação que a gente está passando porque a outra pessoa que está ali do outro lado da tela pode entender aquilo de várias maneiras e a gente não tem controle de como que as pessoas entendem o que a gente diz o que a gente mostra o que a gente faz então quanto mais responsabilidade social a gente tem a gente diminui essa possibilidade das pessoas entenderem de uma maneira que não foi aquela que você quis passar então sim sem dúvida exercemos uma influência muito grande e eu tenho aprendido muito com isso eu acho que isso também acaba trazendo um senso de responsabilidade incrível pra nós que trabalhamos com isso eu imagino que você concorde ou pelo menos entenda disso que eu estou falando e eu acho que hoje em dia eu sou uma pessoa ainda melhor justamente por ter que me preocupar sempre com o que eu estou fazendo o que eu estou mostrando porque eu sei o impacto que isso tem nas pessoas que me acompanham e sobre a sua pergunta se eu sou influenciada pelo mundo sem dúvida nenhuma eu acho que somos seres influenciáveis não tem jeito é claro que eu sou influenciável também e eu acho que isso faz parte de um processo também da gente se abrir para o novo da gente acompanhar outras pessoas outras realidades e ver o que é que pode ser interessante para ser acrescentado na nossa vida do nosso ponto de vista então então acho que a gente não precisa sempre ver com um lado negativo de ser influenciado eu acho que quando a gente vê pelo lado positivo de ser influenciado e todos nós somos a gente com certeza acrescenta coisas interessantes para nossa vida e como a gente leva como a gente enxerga o mundo sempre responsabilidade social e ser verdadeiro porque é muito fácil acho hoje em dia perceber o contrário dificilmente enganamos as pessoas e aprendo todo dia com as pessoas que de alguma maneira me acompanham e eu falo que quanto mais eu vivo cada vez sem menos Luisa gosto muito da intensidade que você passa em suas falas me identifico totalmente sempre temos mentores na vida de alguma maneira alguém que nos inspira alguém que nos gera uma reflexão etc e muitas vezes não é nenhum parente quem te inspirou ou inspira Luisa quem você admira e por que é engraçado você falar isso Fred porque como pessoas intensas se reconhecem e é tão bom a gente ser reconhecido por outra pessoa intensa porque muitas vezes quem não é intenso olha para nós que somos intensos e acha que de alguma forma a gente está sendo dramático e na verdade não tem nada disso a gente de fato sente aquilo com uma intensidade quase que visceral então essa identificação eu acho muito legal muito legal mesmo bom sobre a sua pergunta eu confesso que eu acho muito difícil porque eu fiquei pensando e eu não tenho ninguém especificamente sabe que eu olho e falo nossa eu admiro e eu me inspiro nessa pessoa eu acho que de cara eu penso logo na minha avó que é uma mulher que tem uma importância para mim muito grande mas enfim eu acho que é uma admiração mais relacionada a amor também agora em relação a inspiração mesmo eu acho que pessoas simples me inspiram sabe por exemplo eu gosto muito de turismo de base comunitária e quando eu vou para o rincão do Brasil e eu visito a casa da dona Maria e do seu João e eles me recebem com um sorriso largo com um abraço apertado com o melhor café com a rosquinha com uma mão plantada no jardim sabe eu vejo que nossa as pessoas simples elas conseguem alcançar a beleza do mínimo sabe eu acho que eu vejo o quanto que a gente precisa de pouco para ser feliz então eu admiro muito as pessoas simples as pessoas humildes assim tem mesmo a minha admiração e eu acho que mulheres que estão na luta na garra para se bancar para fazer o que quer eu acho que as minorias que estão aí colocando a cara tapa e fazendo acontecer eu acho que as pessoas que correm atrás dos seus direitos do que elas desejam dos seus sonhos eu acho que essas pessoas me inspiram olha você tem razão verdade nos confundem com como dramático já ouvi isso também e simplicidade é sempre apaixonante vejo isso nos andes quando ando nas montanhas e vejo aquela casinha que está bem ali no alto e tem uma família e e quando eu vou isso vivo muito isso no Peru e quando chego perto tem sempre um sorriso um olhar bonito uma luz uma alegria que me contamina e mexe muito comigo principalmente o povo andino é como se eu voltasse para casa sabe eu acho que é isso deve ser sintonia conexão harmonia tudo misturado no Brasil também eu vivo isso muito eu vou muito para a região da Mantiqueia ao lado mineiro e adoro falar com o povo que está lá naquela serra naquela casinha que peça um café e traz um cafezinho um pãozinho um doce uma coisa gostosa um sorriso lindo aquele olhar com brilho é sempre contaminante de uma maneira tão positiva quero propor uma brincadeira e vamos trabalhar com nossa imaginação vamos lá vamos imaginar que você Luisa tem o poder de decidir tudo e não tem nenhum tipo de limite na vida e que você pudesse fazer tudo o que quisesse o que você faria para melhorar o mundo e o ser humano Fred que pergunta difícil pergunta de vestibular essa olha se eu tivesse esse poder para melhorar o mundo eu sem dúvida nenhuma acabaria com a fome eu acho que a fome mundial é um das piores coisas que a gente enfrenta como humanidade então eu acabaria com a fome e se eu tivesse o poder para melhorar alguma coisa no ser humano talvez eu daria uma dose cavalar de humildade para cada pessoa que habita esse mundo eu acredito que a humildade é a base assim para a gente ter para a gente conseguir acessar outras qualidades com humildade a gente consegue ter mais cuidado com o outro nós somos mais simples nós conseguimos ser mais empáticos então se tivesse mais humildade no mundo a gente teria menos pessoas egoístas menos pessoas irresponsáveis menos pessoas arrogantes então acho que uma dose cavalar de humildade para cada serzinho melhoraria muito viu olha eu estava ouvindo você atentamente e também queria esse poder e poder mudar tanta coisa mas tanta coisa é incrível quando estreitamos a relação com a natureza só melhoramos ou seja meu conselho para quem está ouvindo vamos cada vez mais estar próximo da natureza para crescermos amo estas duas frases que eu vou ler para você e tenho curiosidade em saber seus comentários porque de alguma maneira tem relação com a nossa existência assim de maneira generalizada a existência do ser humano e principalmente no mundo contemporâneo em que a gente se encontra e vamos lá primeira frase julgue um homem por suas atitudes em vez de suas conquistas e a segunda frase minha maior virtude como ser humano é ser ignorante é fazer algumas perguntas para o mundo e a vida gostaria de saber seus comentários Luisa de fato são frases bem interessantes em relação a essa primeira que você falou julga um homem por suas atitudes em vez de suas conquistas eu acho que ela faz todo sentido tentando fazer uma analogia por exemplo com o cume de uma montanha eu acho muito mais interessante discorrer conversar entender como é que foi o trajeto até chegar ao cume do que o cume em si entende eu acho que o que dá o grande o recheio o que dá o grande prazer a toda história o contexto a vivência é o caminho que foi percorrido para uma determinada conquista e não a conquista em si então a gente sabe muito mais de nós mesmos e do outro quando a gente sabe quais foram as escolhas as atitudes e o que aconteceu no meio do caminho do que da conquista em si então eu concordo plenamente e sobre a segunda minha maior virtude como ser humano como ser humano é ser ignorante eu também concordo se a gente não é ignorante a gente de alguma forma se torna arrogante e prepotente eu acho que as vezes ser ignorante pode ser uma dádiva a gente se abre para o novo a gente acaba sendo mais humilde eu acho que a gente aprende muito mais quando a gente é ignorante do que em ocasiões em que a gente se acha o dono da verdade sim é claro que o ignorante nesta frase é metafórico e de certa maneira irônico vamos em frente usamos a palavra destino para se referir a algum lugar desejado e eu busquei esta palavra no mundo árabe e no mundo árabe ela significa ela é chamada de maktub que significa destino e pode ser interpretada como estava escrito ou melhor tinha que acontecer você acredita em destino? como foi que chegou até o leve na viagem? como foi esta construção em sua pessoa? olha Fred contrariando as estatísticas eu não sou uma pessoa que acredita em destino eu sou muito cética e não acho que estou aqui onde estou hoje porque estava escrito porque tinha que acontecer eu acredito que eu estou aqui onde eu estou hoje porque eu fiz acontecer porque eu escolhi um caminho que me fizesse estar aqui então acho que a maioria acredita em destino mas eu de fato acho que não acredito poxa como é que eu cheguei aonde eu cheguei hoje no leve na viagem foi difícil ao contrário do que as pessoas acham que foi muito simples largar tudo e viver um sonho nada disso acho que largar todo 10 anos de trabalho no mesmo lugar um salário fixo no final do mês uma rotina que você já estava completamente adaptado e se lançar no desconhecido requer uma série de coisas organização financeira organização mental emocional coragem atitude bancar a sua escolha encarar algumas pessoas próximas que não concordavam com aquilo então foi um processo duro eu lembro que eu passei nossa meses não sei se talvez anos trabalhando demais porque eu tinha uma rotina de 40 horas semanais para eu produzir conteúdo para o leve na viagem eu chegava em casa e trabalhava até de madrugada não tinha mais vida social trabalhava o final de semana inteiro produzindo roteiro para ter conteúdo no blog tentando entender sobre um monte de ferramenta desse meio digital foi bem complicado e como eu disse no início da nossa conversa também foi uma a construção do leve na viagem foi uma uma consequência também de muito tempo de análise eu fazia análise lacaniana na época e eu acho que ter iniciativa de começar o leve na viagem foi alguma coisa assim bom eu não estou satisfeito com a minha vida nesse momento eu preciso então ter um plano B então eu não tenho certeza do meu plano B não sei se ele vai dar muito certo mas eu preciso tentar para ver então vamos tentar e tentei e eu acho que eu também era uma pessoa muito insegura que precisava sabe de autoafirmação dos outros então o leve na viagem veio como assim um tsunami na minha vida um tsunami de leveza mas ao mesmo tempo um tsunami de leveza de alegria e tudo mais mas ao mesmo tempo um tsunami de aprendizado porque imagina se eu hoje em dia trabalhando na criação de conteúdo para quantas mil pessoas que me acompanham se eu for ficar preocupada com o que elas estão achando de mim se elas vão aprovar ou não eu não faço nada o fato de eu ter tomado a iniciativa de sair do meu desconforto e correr atrás de um sonho também me empoderou de uma forma inimaginável então o processo de criação de construção do leve na viagem foi foi difícil foi doloroso mas foi também nossa uma coisa das coisas mais incríveis que eu já fiz na minha vida e hoje em dia eu sou aquela que dou aqueles tapinhas assim nas minhas costas me parabenizando por ter escolhido por ter tido essa atitude por ter feito o que eu fiz para estar onde eu estou porque como eu disse no início eu não acho que tenha sido um destino eu estou onde eu estou porque eu fiz acontecer eu corri atrás do que eu queria e cá estou pelas minhas próprias escolhas pelo meu próprio caminhar no seu dia a dia existe alguma coisa que você percebe que as pessoas se interessam muito mas que para você não faz sentido nenhum é difícil responder isso né mas eu acho que isso é uma coisa tão pessoal mas uma coisa que eu vejo que as pessoas gostam muito não sei nem se gostam mas que praticam muito é fofoca essa coisa de ficar muito interessado na vida do outro se quem está namorando com quem quem se separou de quem como é que é a casa de não sei quem quem engordou quem não engordou eu acho que não sei se são informações tão tão inúteis que não nos acrescentam em nada eu não sei eu fico muito à parte disso assim eu não leio essas notícias eu não estou por dentro da vida das celebridades e eu acho que isso não me acrescenta e eu vejo que que tem muito um público um público que consome esse tipo de informação e eu de fato não consigo alcançar e de maneira nenhuma eu estou falando que eu sou melhor por isso mas é só porque realmente não me interessa não acho que que seja produtivo e eu acho que as pessoas acabam se preocupando e perdendo muito tempo se preocupando com a vida dos outros ao invés de de olhar pra si não sei eu acho uma uma banalidade uma futilidade que que não que não me acrescenta olha o que mais vejo no dia a dia é a falta de conteúdo relevante e conteúdo que possa melhorar o ser humano que possa crescer e ajudar a melhorar nosso planeta e aquele pensamento sair do básico sempre pra poder avançar no máximo em atitudes relevantes Luisa eu acredito que uma pessoa competente é sempre competente não tem meio competente ela não é competente no acaso acho o seu trabalho fantástico e fiquei pensando é fiquei curioso na verdade em saber o que você fazia e como pensava antes de criar o leve na viagem bem antes você pode compartilhar isso conosco olha eu sou psicóloga de formação mas eu não atuava na área eu trabalhava no ministério da cultura então eu coordenei durante muitos anos um projeto que nossa era interessantíssimo que hoje em dia infelizmente não existe mais mas era um projeto de capacitação de gestores e de conselheiros de cultura pelo Brasil então fazíamos várias parcerias com universidades federais e com governos estaduais para oferecer essa capacitação aos gestores públicos e aos conselheiros de cultura então eu viajei muito o Brasil para mim nossa foi interessantíssimo eu conheci quase todos os estados eu lembro que quando adolescente eu tinha um interesse em trabalhar com cultura porque antes de fazer psicologia eu pensei em fazer antropologia eu queria muito trabalhar com com o povo indígena então quando eu entrei no Ministério da Cultura para mim foi uma grande felicidade ainda mais quando eu comecei a trabalhar de fato com a elaboração de políticas públicas e tudo mais mas era aquela rotina de bater ponto 40 horas semanais então como eu tinha também o cargo comissionado aquela coisa de que a gente tem que ficar sempre à disposição e teve uma época que eu trabalhava nossa 10 horas por dia era uma coisa enlouquecedora e aí com a diminuição das verbas e tudo mais acabou que algumas ações foram reduzidas e aí eu fui parando de viajar e fui me vendo presa ali naquele prédio com as janelas espelhadas em que eu via literalmente um pôr do sol maravilhoso do cerrado lá em Brasília porque eu sou de Brasília do outro lado ali da janela e me vendo sentada naquela baia naquela carteira naquele computador e pensando meu Deus a minha vida é lá fora não é aqui dentro então eu acho que o clique começou aí quando eu me questionei o que eu estava fazendo da minha vida quantos anos estavam passando e eu estava ali fazendo uma coisa que para mim naquele momento já não fazia mais sentido e aí falando essa questão da competência por exemplo eu já não queria nem mais ser competente eu já não me dedicava ao trabalho como eu deveria e aí eu passei um tempo levando o leve na viagem com o comitante com o serviço público e aí chegou um ponto que eu falei bom não tem condições porque eu não estou fazendo bem nenhum nem outro então eu preciso escolher ou eu me apego a essa vida entre aspas estável né aqui do serviço público ou eu jogo tudo para o alto e tento viver disso que está me dando um tesão e a alegria de viver que era o leve na viagem e aí foi quando eu fiz todo um processo de transição de carreira em que eu resolvi escolher largar tudo pedir a minha exoneração e escolhi viver de viagem cá estou percebo rapidamente que nesse tempo você estava construindo em você no seu corpo na sua mente o leve na viagem e talvez você nem tenha percebido sensacional sensacional parabéns ou felicitaciones como a gente fala no mundo latino se o planeta possui recursos suficientes para prover a todos os humanos o básico por que tanta gente passa fome? nossa que pergunta complexa Fred eu acho que pela má distribuição de renda sem dúvida nenhuma principalmente dos países subdesenvolvidos e também pela ganância do ser humano dos políticos das pessoas que estão em alguma posição de poder parece que estar em uma posição de poder gera alguma parece que gira uma chave ali que a pessoa se acha melhor em todos os sentidos não só hierarquicamente e essa ganância acaba traduzindo refletindo também na má distribuição de renda então eu acho que as pessoas passam fome é óbvio que é uma pergunta complexa enfim tem muitos fatores mas eu acho que principalmente pela má distribuição de renda e pela ganância de quem está no poder fato fato e fato olha essa pergunta tem a ver com os dilemas do ser humano o que é vida e medo pra você bom pensando em vida como vida humana eu penso que é o conjunto de experiências o conjunto de vivências o conjunto de instantes de momentos então agora o presente é a vida a vida está acontecendo agora nesse instante então eu tenho muito o lema de que eu quero aproveitar o máximo cada instante tento tirar mesmo quando é difícil o lado bom das coisas porque a vida está acontecendo ali naquele instante e a vida é o conjunto disso tudo então eu sempre tento olhar a vida como uma uma grande passagem que que a gente tem que nossa tirar o melhor disso tudo e medo medo é aquele sentimento que muitas vezes nos trava né aquele receio de não dar conta receio de perda receio de não ser suficiente receio de algo novo e como eu tento olhar para isso eu vejo que quando eu estou com medo eu penso bom esse medo é uma questão de sobrevivência eu preciso de fato prestar atenção nesse medo ou não ou pode ser um auto boicote então o que que eu posso de repente fazer de diferente para tentar encarar esse medo ou o que que esse medo pode me me apresentar de novo de aprendizado é sempre o que eu tento é ter esse olhar um pouco avaliativo sobre o sentimento chamado medo chegamos a última pergunta e como eu sempre digo conversa boa passa rápido e nessa ela passou rápido e extremamente intensa e a minha pergunta tem tudo a ver com esta palavra considero-me muito intenso e não sei viver diferente aliás acho que nem quero viver diferente e percebo também nitidamente a sua intensidade nas palavras que escreve em seus posts nas suas fotos nas suas palestras no seu cotidiano isso me lembra uma frase que eu gosto muito de usar em palestras também que é palavras e com intensamente como gotas na água que se espalham sabe o pingo e vai se espalhando e fui atrás o que é intensidade para a física a ciência e encontrei que a física busca medir a variação do fluxo de energia no tempo a intensidade de uma fonte ou onda basicamente quanto maior a intensidade maior o fluxo e energia pelo espaço eu te pergunto dá para viver a vida pela metade o que é intensidade para você interessantíssima essa pergunta Fred eu acho que eu nunca tinha parado para pensar sobre ela se dá para viver a vida pela metade eu acho que o seguinte sob o olhar de quem é intenso que é o meu caso eu acredito que sim dá para viver a vida pela metade no caso de pessoas rasas de pessoas que não se entregam que não mergulham em si mesma e na vida e no sentimento e nos acontecimentos nas experiências eu acho que sim acaba vivendo uma vida pela metade mas talvez essa pessoa nem perceba isso para ela talvez ela esteja vivendo ao máximo então eu acho que depende do ponto de vista depende quem é que está olhando para essa vida sendo vivida pela metade então pessoas intensas como eu e como você sem dúvida nenhuma a gente não vive a vida pela metade porque a gente até transborda a gente até ultrapassa porque é tudo com tanta potência com tanto vigor nossa tudo é muito visceral tudo é muito engraçado eu mesma agora falando já sinto a maneira como eu falo como é intensa então eu não sei ser diferente como você disse eu também não sei o que é não ser intensa e engraçado até curioso que na minha adolescência por exemplo nossa que era uma montanha russa de emoções e que eu sempre fui intensa desde criança imagina foi uma fase muito difícil para mim porque ao mesmo tempo que tinha momentos em que eu transbordava felicidade um sorriso que doía as bochechas tinha momentos que era às vezes um acontecimento x que nem era tão ruim assim para mim era o fim do mundo e eu sofria como se o mundo fosse acabar hoje eu estou um pouco mais equilibrada mas eu ainda sou muito intensa nossa tudo que eu sinto a minha entrega para a vida eu mergulho mergulho de cabeça em tudo eu acho isso muito genuíno é óbvio que isso às vezes me causa sofrimento me causa algumas coisas estranhas nem tão boas assim mas quando eu coloco na balança e vejo o tanto que eu já senti já chorei de alegria já brilhei já tive um brilho no olhar já senti meu peito se abrindo de uma forma tão maravilhosa eu vejo nossa ser intenso realmente é uma dádiva mas eu acho que a gente precisa de algum amadurecimento a gente precisa de maturidade para enxergar a intensidade assim caso contrário ela pode ser ela pode machucar e o que é intensidade é difícil responder eu acho que é viver tudo com a maior potência possível é abrir o peito e deixar sentir eu acho que é prestar atenção nos detalhes eu acho que engraçado para mim intensidade é viver a vida plenamente olha Luisa você descreveu tão perfeitamente como eu me sinto e me identifico com todas as suas palavras intensidade para quem tem essa característica é aplicada em praticamente tudo na vida essa coisa que dói é o mesmo valor intenso para quando sorrimos e aplicamos essa dedicação em tudo como eu disse no começo do episódio eu não acredito em meio beijo nem meio abraço para mim eu quero inteiro aquele abraço inteiro aquela coisa verdadeira forte sempre no pico gosto de viver no pico eu digo que não sei viver de outra maneira e nem quero olha parabéns você conseguiu não sei aqui os ouvintes que estão neste episódio no podcast o que estão achando aliás se vocês tiverem alguma identificação me escrevam adoraria saber a curiosidade aliás nessa pergunta a última considero ponto alto quem chegou até o final ouvir e espero que todos tenham ouvido sensacional parabéns Luisa muito bom nossa Fred foi um prazer enorme conversar sobre isso tudo que a gente conversou com você acho que foi um papo muito interessante e intenso acho que não podia ser diferente vindo de nós dois então muito obrigada por esse convite aqui para estar no Reset Humano fiquei mesmo lisonjeada gostei muito do que a gente conversou e para quem está ouvindo a gente nesse podcast eu espero que tenha gostado que a gente tenha contribuído de alguma forma e para quem não conhece ainda o meu trabalho leve na viagem eu convido a dar uma olhadinha lá no Instagram leve na viagem dá uma olhada no blog que tem várias dicas e espero que a gente tenha contribuído aí um pouquinho com essas nossas visões de mundo o que essas nossas experiências autor nos trazem o que essas paixões a natureza a trilha a água a montanha eu acho que tudo isso que a gente conversou é reflexo de escolhas e de paixões então é isso sintam-se abraçados obrigado novamente e bom chegamos a mais um final do episódio Reset Humano comigo Fred do Clerc espero que tenham gostado e desejo que tenham uma semana maravilhosa no positivo com bons ventos que possam ser produtivos e com pensamentos que nos levem longe muito obrigado uma ótima semana a maçã o o o o o o o O que eu estou procurando é o que eu estou procurando.